Roger, som de voz Quando essa mina chega senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com uísque, tequila e limão E fica piratinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com uísque, tequila e limão E fica piratinha e vai descendo até o chão Pegue a barbola, é mais gostoso, ela é a sensação Empinando o rabitão Pegue a barbola, é mais gostoso, essa mina é pressão Quica, quica, pé, o chão Pegue a barbola, é mais gostoso, ela é a sensação Empinando o rabitão Pegue a barbola, é mais gostoso, essa mina é pressão Quica, quica, pé, o chão Quando essa mina chega senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com uísque, tequila e limão E fica piratinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com uísque, tequila e limão E fica piratinha e vai descendo até o chão Pegue a barbola, é mais gostoso, ela é a sensação Empinando o rabitão Pegue a barbola, é mais gostoso, essa mina é pressão Quica, quica, pé, o chão Pegue a barbola, é mais gostoso, ela é a sensação Empinando o rabitão Pegue a barbola, é mais gostoso, essa mina é pressão Quica, quica, pé, o chão Pegue a barbola, é mais gostoso, ela é pura sensação Empinando o rabo, então é quebra, é bola, é mais gostoso, essa mina é pressão Quica, quica, deu o chão Quica, 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 quica